Eu sou a Eliette Paraguaçu, eu sou mariceira e quilombola, moro num território mais negro de Salvador. Toda a população de Ilha de Maré se reconhece quanto comunidade de pretos e pretas. Eu venho de uma luta pela defesa e a garantia de direitos e contra o racismo ambiental. Ilha de Maré é um território que tem quase 11 mil habitantes. Esses 11 mil habitantes têm uma especificidade muito grande pela característica de uma população que herda os descendentes quilombolas. Então a gente tem o traço da anemia falciforme. A gente mora em um território que era um território farto, um território propício e um território onde a comunidade tinha o bem viver e uma felicidade. E esse território é ameaçado na década de 60, quando chega a exploração do petróleo, quando chega aos solos e portos trazidos por esses modelos que estão aí pelo Brasil de desenvolvimento. Eu venho deste lugar de mulher preta, de mulher que defende o território, filha de um pescador, de uma mariceira, que sempre educou seus filhos com o que fez com o seu trabalho, que é a atividade da pesca. Eu venho de uma família de nove irmãos, onde todos foram criados com os trabalhos e as atividades da pesca, como é todo o território de Ilha de Maré. Ilha de Maré é um território extremamente cultural, tradicional, e o que movimenta a renda deste bairro ferroviário de Salvador é exatamente a pesca, a agricultura e o artesanato. Então é um território que vive exclusivamente da pesca e de uma tradição herdada pelos nossos ancestrais. E o que coube para a nossa população foi defender este território que é sagrado. E além de ser sagrado, ele é um território que alimenta, é um território que traz para a gente e a certeza de que a gente quer permanecer nele. E essa luta é exatamente para garantir o direito a se permanecer no território. A gente conseguiu sensibilizar não só o Brasil, mas fora do Brasil, essa luta das mulheres de Ilha de Maré, essa luta das mulheres da pesca, ela é linda, ela é fantástica. A cada dia eu me apaixono mais por essa luta na defesa dos emanguezais, na defesa das coroas, dos seus apicuns, do território pesqueiro, porque é uma luta justa. E é especial às mulheres porque somos nós que estamos na administração da casa. E aí vai para todo o âmbito da educação, da saúde, da higiene. Somos nós que somos esses chefes da casa. Mas também essas mulheres são invisibilizadas. Por exemplo, a gente acorda às 5 da manhã, varia muito de maré. A gente às vezes faz 3 marés por dia. 4 da manhã, a gente ainda fica esperando o dia clarear para pescar. E aí tem a maré da tarde e a maré da noite, que é a facheada, que é uma pesca fantástica. Eu amo fachear. E aí a gente sai com lanternas, o facho, para pescar à noite. E aí é andando nas coroas. Então a mulher tem vários papéis nessa cadeia produtiva. Ela faz a lenha, ela vai à fonte. Caso que tem comunidade que não tem água, a Ilha de Maré chega muito nova à distribuição de água. Mas essas mulheres, ela vai fazer a lenha para beneficiar o pescado. Essas mulheres, ela chega em casa, ela cuida dessas crianças para levar até a sala de aula. Então essas mulheres, elas têm essa dupla tarefa. Porque depois ela vai à pesca e quando ela volta da pesca, ela vai beneficiar todo o processo. E depois armazena. E aí é 3, 4 horas beneficiando esses pescados. E depois ela vai para o armazenamento. Depois do armazenamento, ela volta para a pesca novamente, que é a pesca à noite. Então, é não sei quantas horas de trabalho. E não paramos. Por isso que a gente tem problemas sérios de ler, problemas sérios de dores de cabeça e problemas sérios colunar. Porque a gente mexe com todo o nosso corpo nas áreas de manguezais. Para a gente falar do câncer, há uns anos atrás, era falar baixo e não falava o nome. Porque para os nossos mais velhos, era uma palavra pesada e que atraía. Então a gente não falava esse nome. Hoje, no nosso território, falar de câncer é muito normal. Onde todo mundo fala porque apareceu muita pessoa com índice de câncer no território. E a gente associa os polos petroquímicos que tem no entorno. A Bahia de Todos os Santos era para ser protegida, era para ser um espaço sagrado. Onde é a coisa mais linda que existe, que eu não consigo enxergar em outro lugar. Então o que favorece, de fato, esses grandes empreendimentos é essa logística, essa geografia da Bahia de Todos os Santos. A gente mora no fundo da Bahia de Todos os Santos. Isso proporciona que as estrelas se estalem e jogue tudo o que não presta seus produtos químicos no mar e nessas regiões de manguezás, que para a gente é sagrado. A gente mora em um lugar onde a gente é vizinha do maior complexo industrial da Bahia, que é o Porto de Aratu. É menos de um quilômetro. A gente mora menos de dois quilômetros da refinaria Landufo Alves, que é uma das primeiras refinaria que é instalada no Brasil. A gente mora em uma região que são vários complexos industriais, porque essa região do Recôncavo Baiano é a região que tem muito petróleo na Bahia. A gente está falando do polo petroquímico, que é uma ligação do Porto de Aratu. A gente está falando do complexo industrial de Candeias, do complexo industrial de Madre de Deus, de um complexo industrial de São Francisco do Conde e de Salvador, que vem trazendo para essa região todo tipo de esgoto sanitário dos rios, que desemboca no mar e que desemboca na Bahia de Todos os Santos. Então, essa população está cercada do racismo ambiental, porque tudo que não presta ele é jogado nesse ambiente, que para a gente é sagrado e que para a gente a gente não consegue nos enxergar sem o manguezal, sem as coroas, sem o mar, sem a terra, para nós, enquanto território tradicional, enquanto território sagrado, e que a gente identifica que os nossos entes queridos é a coisa que é mais importante para a gente, porque a gente nunca teve a ideia de concentrar riqueza, porque a riqueza maior da gente é os nossos entes queridos. A população de Ilha de Maré, ela é o sacrifício do desenvolvimento do Estado. A gente está falando de menos de um quilômetro. A gente está falando de um povo que tem seus corpos como a zona de sacrifício, mas também tem seus corpos como a zona de amortecimento desses empreendimentos. Todos os empreendimentos, ele precisa ter uma zona de amortecimento. Ilha de Maré não tem, o porto de Aratu não tem, então são os nossos corpos. Quando a gente vê toda a floresta, todas as árvores de Ilha de Maré morrer, a gente se desespera, porque morrem as árvores e depois morrem as pessoas. Ilha de Maré tem um número alarmante de câncer, trazido por esses modelos de desenvolvimento do porto, da refinaria, e desses modelos que estão aí. Modelo esse que não nos serve, porque não tem Ilha de Maré política pública, de saúde específica para esse território. Ilha de Maré não tem um saneamento base. Ilha de Maré não tem uma educação de qualidade específica para o território, que tem um modo e um jeito diferente de viver. Então, que desenvolvimento é esse que mata? Que desenvolvimento é esse que não nos serve, que tem trazido para esses territórios a morte? A gente vive um racismo porque é uma população de pretos e pretas. A gente vive o racismo alimentar porque a gente está se alimentando do que a gente não conhece. Esses elementos poluentes, ele é jogado nos nossos mares, ele é lançado na atmosférica, e que a terra também, ela chora a partir desses químicos que chegam pelo ar, que chegam pelo mar, que chegam no sedimento. Então, a nossa alimentação, ela também é uma alimentação... A gente sofre o racismo alimentar. E a gente sofre o racismo ambiental porque é o assassino que não tem digital. Eu estou dizendo isso, eu não sei como se dá isso, mas eu tenho dito que quem matou a população de Ilha de Maré foi a poluição química. Quem é a poluição química que não é esse racismo ambiental sobre os nossos corpos? Como que é que a gente não associa a pandemia a tudo isso? Porque é uma população que tem essa vulnerabilidade, tem essa especificidade, doenças crônicas causadas por esse modelo que está aí desde a década de 60. Ilha de Maré, Bananeiras, Botelho, Santana, Porto dos Cavalos, Martelo, Ponta Grossa, tem casos de alergia gravíssima, onde a população é acompanhada por esse hospital diasmático. Ilha de Maré tem casos de crianças que morreram com 13 anos, que foi pesquisada com a Neuza Miranda, e crianças que ainda estão morrendo aos poucos, porque a poluição química faz isso, ela te mata aos poucos. Ilha de Maré tem um PSF na comunidade Praia Grande, que é a maior comunidade que tem Ilha de Maré, onde nasce o Silombo, que não dá conta nem da própria comunidade que existe o PSF. O PSF, ele nunca foi um PSF, ele foi construído para trabalhar essa especificidade, mas o Estado não reconhece a gente como essa população que é de Salvador, mas que vive diferentemente do modo de vida que a cidade grande tem. A gente é uma população que vive descalço, que vive de corpo nu, que não anda com identidade no bolso, que tem uma alimentação diferenciada, que tem um jeito de se comunicar, de falar, que vive especificamente diferente da cidade. Então, os agentes, os médicos que chegam não é um médico específico, que não entende a forma, o jeito, o trabalho nosso de viver. O PSF, ele não é um PSF que era para ter duas equipes, eles não têm. Ilha de Maré é um território quilombola, são seis territórios identificados e certificados, e os outros estão entrando no processo. Ilha de Maré é um povo que vive exclusivamente da pesca, que se alimenta do pescado, então tem essa especificidade aí. Ilha de Maré é uma população que vive exclusivamente do que produz. Nós somos produtores de alimento, e nesse momento da pandemia a gente está muito assustado, porque essas pessoas que têm asma, e que têm câncer, e que têm pernas amputadas, porque é diabético, e que colocou sua perna no mar, e que o mar tem contaminação, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. E o poder público, ele não tem trabalhado uma política específica para esses territórios. Salvador, o prefeito e as secretarias, eles não falam de nós. Eles não falam em Ilha de Maré, eles não falam sobre a especificidade de Ilha de Maré, Bom Jesus e Paramana, que são as ilhas que vivem tradicionalmente. Então a pandemia para a gente, nesse momento, é muito assustador, porque mesmo em um momento como esse, de pandemia, a gente é tratado com diferentes, com olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado, do racista, do racismo, tudo que nos ameaça. A Prefeitura de Salvador, em nenhum momento, esteve no território, distribuindo máscara, distribuindo álcool em gel, distribuindo produto de limpeza. A gente é que está fazendo isso, com campanhas, com arrecadação, com companheiros e amigos, que têm doado financeiramente, dando cestas básicas, para a gente conseguir manter o nosso povo quieto. A gente tem mandado ofício para dizer que a gente precisa ver uma barreira sanitária. Não tem condições de turista estar entrando no território. Os turistas estão vindo para as praias da gente e a gente não tem como fazer muita coisa. Porque assim, é mar. Tem barreiras que é causadas nas IBR, mas a gente está falando de mar. Ilha de Maré tem 11 comunidades que têm portos para tudo cumpelado. Então, assim, como é que o poder público não tem condições de dar uma atenção básica de saúde adequada, mas também não impede que a pandemia chegue nesse território? Os hospitais de Salvador já estão cheios. Os hospitais de Salvador já estão cheios. Não tem condições de que essa pandemia entre no território da gente, que vai ser uma tragédia. Já é uma tragédia anunciada a chegada desse vírus no território. A Secretaria de Mulher está distribuindo kits de limpeza. A gente pediu kits de limpeza e a Secretaria de Mulher não deu. Então, para a gente até agora, o que tem foi uma cesta básica trazida pela Prefeitura, porque os alunos não estão estudando. Então, os alunos que não estão estudando, as mães recebem uma cesta básica. E pela Secretaria de Reparação, que fez uma articulação e conseguiu dar uma cesta básica para o território. Tem dois meses a gente nessa luta de ofício, de tudo. E até agora, o que teve foi uma cesta básica, sem carne. Então, assim, está muito... Eu estou falando deste lugar, desta vivência que eu estou, no meu território, no meu lugar. Eu estou falando enquanto mulher preta, mulher de viver, que está vivendo isso. Não é uma coisa que eu estou inventando. A gente está vivendo isso no território. E está muito difícil a gente trabalhar com o nosso povo, porque como é que a gente diz ao nosso povo? Fica em casa e não dá o suporte necessário que a gente precisava dar. Então, esse governo, desde o início, ele vem atacando diretamente, diretamente, a população quilombola. O presidente, ele fala aberrações sobre nós. Sem considerar que a gente foi quem construiu a riqueza desse Brasil. E a gente ainda continua na pobreza, mas eu digo a pobreza, das políticas públicas que não chegam no território. A partir dos governantes, que a gente tem uma riqueza. E essa riqueza, ela é ameaçada a partir desse desenvolvimento. Porque a gente não sai de nosso território para querer conquistar nada na cidade grande. A gente quer continuar nele. Agora, a gente quer continuar no nosso território com dignidade, porque até o direito à dignidade eles têm nos roubado. Porque quando ele ameaça o modo de vida das comunidades tradicionais trazidas por esse modelo, porque não foi nós que trouxemos esse vírus. A elite brasileira que concentra a riqueza no Brasil, vai gastar fora do Brasil, foi elas que trouxeram essa pandemia para o Brasil. E a gente não tem culpa. Só que o cuidado ele só é trazido para a cidade, ele não é trazido para os territórios. O que a gente tem vivenciado ao longo desses anos, a década, 520 anos, esse racismo, essa negação de direitos. E nesse momento de pandemia não é diferente. Porque é um momento de vida ou de morte. Não é momento de fazer política, gente. A gente está falando de um território que está extremamente ameaçado e que a gente está muito preocupado enquanto líder e enquanto pessoas que moram nesse território, porque vai morrer muita gente. E essas pessoas para a gente importam. Essas pessoas para nós importam muito. E a gente não quer perder. O movimento nasce na perspectiva da qualidade de vida melhor do nosso povo. E a gente melhorou porque a gente se apropriou de uma política construída por nós mesmos, junto com o governo, como, por exemplo, a política do seguro-defeso, a política do Bolsa Família, dentre outras políticas que foi construída e pensada por nós de movimento social. E aí a gente vem lutando para que os pescadores tenham direitos que foram negados durante anos. E aí você vê que foi por muito pouco tempo o Ministério da Peste cai. um dos primeiros ministérios que foi instituído a partir golpe, pós-golpe. O primeiro ministério que foi instituído foi o Ministério da Pesca, depois o da Mulher e da Cultura. Tudo que diretamente afeta nossas vidas. E aí a gente tem vivenciado esses crimes ambientais causados por essas empresas como a Vale, como a Fibria, o Polo, o Petrobras. A Petrobras, para a gente, é uma tragédia no território. A Petrobras, ela tem 21 postos de petróleo no nosso território. Sete postos no território pesqueiro e 14 no território filombola. Sempre foi explorado na década de 60 quando a Petrobras chega. Um ano depois ela chega em Ilha de Maré e explora até hoje. Então, assim, sempre tem desastre. Então, toda essa cadeia alimentar produtiva ela está ameaçada há anos. E essa cadeia alimentar produtiva ela tem milhares e milhares de famílias. E eu não sei o que seria do Brasil se não fosse essa comunidade pesqueira tradicional. Não seria este Brasil. Não seria essa diversidade cultural que existe. Então, todo o Brasil ele é pescador. Todo o Brasil ela vive exclusivamente da pesca. A pesca, você quer conhecer a pesca da gente, dessas comunidades, vai em uma feira livre. Tem uma diversidade maravilhosa. As feiras livres é uma das coisas que para mim ela é sagrada porque ali está o retrato dessas comunidades que são essas pessoas. Somos nós que alimentamos esse Brasil. Somos nós que fazemos esse diferencial. Então, aí chega esse desenvolvimento e que o óleo quando ele chega em todo o Nordeste ele trouxe para a gente a fome. O óleo quando ele chega no Nordeste aí a gente começa a ver um silenciamento que assim nos causou um impacto psicológico e os movimentos eles ficaram em êxtase. E aí a gente teve um momento para a gente dizer, minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa e a gente ocupa o Ibama, a gente ocupa o Inema. A gente passou aqui na Bahia quase três meses de ações, ocupações e atos. A gente fez um ato maravilhoso pedindo desculpa que pediram a Iemanjá que nos perdoassem quanto humanos porque ele não só afeta a vida humana ele afeta as vidas ancestrais porque assim o mar ele tem dono o mar ele tem quem cuide dele e Iemanjá para a gente é referência a Nanã para a gente é referência que são essas protetoras que nos ajudam a manter e equilibrar esse ambiente então assim o humano está matando o desenvolvimento está matando as pessoas humanas mas também mata os ancestrais da gente e que para a gente é referência o que a gente tem vivenciado na Bahia e no Brasil são violações de direito mas também a gente vive o genocídio da população preta da população tradicional com tanta luta a gente não consegue o defesa emergencial assim foram 25 mil só na Bahia que a maioria ficou sem o benefício e eles e aí quando o Ministério da Pesca cai em 2012 a gente não conseguiu mais emitir carteira de 2012 até 2020 a gente não faz carteira de pesca toda essa população que estava jovem e começa a fazer 18 anos de 2012 para cá elas estão impedidas e as carteiras canceladas são milhões mais de 500 mil carteiras canceladas no Brasil todo esse grupo ficou de fora e agora com essa pandemia também está de fora do auxílio emergencial porque eles estão cruzando o mesmo dado do seguro defeso velho não existe isso o seguro defeso ele é um seguro de espécie ele não é um ele não é um projeto de uma política de emergência nesse momento não se pode fazer isso com a vida das pessoas então as pessoas que estão recebendo o seguro defeso em alguns momentos não está recebendo que está previsto receber o seguro defeso eles não estão recebendo o auxílio emergencial desde 2016 que tem várias pessoas que não recebem o seguro defeso não recebe o Bolsa Família porque o Bolsa Família também eles acabam cruzando os dados para a gente é uma aberração uma mãe que recebe 84 reais ela fica no período de defesa ela fica impedida de receber o defeso mas eles cortaram muito o defeso em 2016 então essas pessoas ficaram de não pega o defeso não pega o Bolsa Família e está impedido de receber toda essa política porque os dados eles estão cruzando isso é isso é uma miséria isso é uma vergonha quando a gente sabe que isso é distribuição de renda isso é um retorno ao nosso trabalho para a construção desse Brasil isso é um retorno e a gente não pode ficar de fora desses benefícios em Salvador o prefeito ele deu um auxílio emergencial de 270 reais para os trabalhadores informar os pescadores e agrofitores estão de fora a gente está falando de um povo que merecia um tratamento diferente e que luta para apenas sobreviver nesse território Pedro a gente não faz nada assim o que ameaça outro o que ameaça esse modelo o que a gente quer ter é o direito de viver em paz o que a gente quer é ter o direito de estar no nosso território de pescar de ir para os nossos mangues de ir para a nossa floresta de ter a paz mas também a gente quer e é direito dessa população ter as políticas públicas adequadas e diferenciadas porque a gente é sujeito do direito e a gente não quer ser um coitado eu sou mulher e aí isso no Brasil também pesa mulher preta pescadora solteira e militante é muito pesado para o Brasil identificar que essas mulheres é sujeita do direito então o racismo sobre nós ele é o dobro e assim não dá para a gente ficar vendo as coisas e não defender então a gente defende com nossos corpos a gente defende esse direito porque a gente acredita que é o que cabe a gente e a gente vai continuar fazendo e pode ser com a Petrobras pode ser com qualquer outra empresa que ameaçar o modo de vida da gente a gente vai ocupar vai fazer mobilização a gente vai para o enfrentamento e é enfrentamento com mulheres mulheres essas que são chefes de suas casas que defendem a vida de seus filhos e de suas filhas com o que faz que é pescar que é produzir e essa produção ela é vista e ela precisa ser contabilizada ela precisa ser respeitada é por isso que a gente está na defesa e a gente vai continuar defendendo aula brackets . ls